Nós temos mais um edital publicado na praça, só que agora é o edital da Petrobras, que vem ofertando mais de 6 mil vagas e remunerações que ultrapassam os mais de 5 mil reais. Quer saber absolutamente tudo sobre esse novo concurso? Então vem comigo! Ah, e aproveitando, se você já estuda ou quer começar a estudar para qualquer concurso público, mas tem muita dificuldade de saber como estudar com qualidade, eu vou te convidar para me seguir lá no meu Instagram, porque todo santo dia eu faço mentorias gratuitas para você que quer ser aprovado nesse próximo ano de 2024. Para você poder me seguir no Instagram, também é muito simples, link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários, vale muito a pena vocês me seguirem. Bem, então vamos lá pessoal, sem perder muito tempo. Matéria fresquinha que saiu lá no site do Folha Dirigida, cujo tema é o seguinte, concurso Petrobras, publicado edital com mais de 6 mil vagas. A Petrobras publicou seu edital com vagas de nível médio técnico, que estão distribuídas por 7 estados. Os ganhos iniciais são de 5 mil e 800 reais. Então, assim como eu havia falado para vocês, foi publicado na manhã dessa terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023, um novo edital para o concurso de nível médio técnico da Petrobras. E por que eu estou dando essa ênfase, né? Ensino médio técnico. Porque mesmo que você tenha o ensino médio completo ou o ensino superior, no dia da comprovação da sua documentação, você tem que comprovar que você tem o ensino médio técnico dentro de algumas das formações exigidas no edital. Então não tem problema nenhum de você fazer a prova tendo apenas o ensino superior ou o ensino médio. Só que, no decorrer do processo do certame, você, no final dele, tem que comprovar a formação de nível médio técnico dentro de algumas das formações exigidas dentro desse edital da Petrobras, ok? Então, assim como eu havia falado para vocês, são mais de 6 mil vagas. É uma excelente oportunidade já para você entrar em 2024 com o pé direito. Então vão ser ofertadas 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e mais de 5.496 em formação de cadastro de reserva, ok? E a remuneração mínima é de 5.800 reais. Uma excelente remuneração para você já entrar no mercado de trabalho com o pé direito no próximo ano. Em relação à distribuição de vagas por estado, ficou da seguinte maneira. Será no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Ou seja, são 7 estados que estão ofertando vagas para esse concurso da Petrobras. Depois, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo a relação das cidades por estado, tá bom? Então, quais são as cidades que estão ofertando aí dentro do estado de São Paulo? Você vai verificar aqui embaixo na descrição do vídeo e também dos outros estados. Agora, a informação mais importante dentro desse edital da Petrobras, que é as inscrições. As inscrições serão feitas no site da Sebrasp, tá bom? Que é a banca organizadora responsável por esse novo concurso da Petrobras. As inscrições vão começar no dia 28 de dezembro de 2023 e vão até o dia 31 de janeiro de 2024. Então, anota essas datas aí na geladeira, na parede, no seu caderno, no seu celular, para você não perder essa data de inscrição. A taxa ficou no valor de R$62,79, podendo ser paga até o dia 21 de fevereiro de 2024, tá bom? Então, você tem até o dia 21 de fevereiro de 2024 para poder pagar a taxa de inscrição, ok? Não perca, pelo amor de Deus. Para quem faz parte do CADÚNICO, né? Que é o programa do governo federal. Para quem é de baixa renda, tem isenção de taxa também. Agora, em relação aos cursos de nível médio técnico que você tem que ter para poder concorrer a uma das vagas nesse concurso da Petrobras. Pessoal, a lista é gigantesca, tá? Então, depois desse vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição dele, né? Que eu vou deixar toda a relação aqui dos cursos de formação para você ver se você se encaixa em algum deles. Mas, vamos ver alguns aqui. Então, vai ser por ênfase, tá bom? Então, por exemplo, aqui ó, ênfase em enfermagem do trabalho. Você tem que ter o curso técnico de nível médio em enfermagem. Vão ser ofertadas 10 vagas imediatas, mais 84 de cadastro de reserva. A ênfase 2, inspeção de equipamentos e instalações. Curso técnico de nível médio em enfermagem. Vão ser ofertadas 36 vagas e 251 de cadastro reserva. Agora, por exemplo, ênfase 3, logística de transporte e controle. Então, a gama de curso de formação aqui é bem maior. Então, pode ser curso técnico de nível médio em administração, aeroportuário, comércio exterior, logística, portos, suprimento, transporte aquaviário, transporte de cargas e transporte rodoviário. Vão ser ofertadas 25 vagas, mais 175 de cadastro reserva. Ênfase 4, manutenção caldeiraria. Curso técnico de nível médio em eletromecânica, fabricação mecânica, mecânica, mecatrônica, metalúrgica ou soldagem. Vão ser ofertadas 46 vagas, mais 322 de cadastro de reserva. E aí vai, pessoal, manutenção elétrica. Você tem que ter eletroeletrônica, eletromecânica ou eletrotécnica. Vão ser ofertadas 56 vagas, mais 392 de cadastro de reserva. E assim por diante. Então, toda a relação dos cursos de formação, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, pra você dar uma olhada depois. Agora, em relação aos benefícios que você vai ter quando você for um funcionário da Petrobras. Então, previdência complementar, que é opcional. Plano de saúde abrangente, que cobra aí cobertura médica, hospitalar, odontológica, psicológica, benefício de farmácia. Benefícios educacionais para dependentes, isso é muito bacana. Oferece suporte educacional para dependentes dos funcionários. Então, se o seu pai, a sua mãe, se eles são seus dependentes, o seu filho, sua esposa, que querem emprestar uma faculdade, uma pós-graduação, eles dão incentivo para os seus dependentes também estudarem. Folga para acompanhamento médico de dependentes. Retrobras, remuneração variável, né? Oportunidades, pra você que tem um ensino médio técnico, pra esse próximo ano de 2024. E só lembrando também, que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, toda a relação das cidades por estado, que estão ofertando vagas pro concurso da Petrobras. Então, não saia desse vídeo, sem antes olhar todas as cidades que ofertam vagas pra Petrobras. E eu quero saber agora a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Na sua opinião, vale a pena ou não vale a pena prestar esse novo concurso pra nível médio técnico da Petrobras? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque a sua participação é fundamental pro crescimento do nosso canal. Fechou? Ótimos estudos pra você, tamo sempre junto, até mais, valeu!